Aí galera, aqui é os lixos que ficam no prédio, né? No condomínio. Olha aqui, ó. E olha aqui, ó. Olha os carrinhos que estão indo jogar fora. Não é coisa estragada, não. Tudo novo, olha aí. Olha o aro. Tudo praticamente novinho. Olha aí. Tudo vai pro lixo. Colocaram aqui pra ir pro lixo. Tem esse aqui também, que eu não sei o que que é. Não sei se é uma cadeira. Aquela cadeira de bebê brincar. Olha aí, tá na caixa ainda. O pessoal não vai usar mais. Deixa aí pra jogar fora. Fica assim, ó. O caminhão vem, coloca tudo aí dentro e leva embora.